As vantagens da estabilidade do serviço público com o conforto de trabalhar em casa. Parece bom demais para você, mas a modalidade de teletrabalho já existe para os servidores públicos e vai muito bem. Obrigado. O repórter Justiça veio conhecer a rotina de um trabalhador, o servidor público Rodrigo Lopes, que trabalha em casa há três anos. Uma regalia? Uma promoção? Na verdade é uma oportunidade que o servidor agora tem de fazer o seu trabalho em casa. O mesmo trabalho que você faz no tribunal, na sede do tribunal, você pode fazer em casa. E aí, claro que existe uma concorrência, mas aí você, atingindo os requisitos, você pode se credenciar para fazer o teletrabalho. A concorrência que o analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho se refere é o grande número de pessoas que tenta, junto à administração do órgão público, se candidatar a trabalhar em casa. O chamado teletrabalho. Tele. Tele, distância, né? Trabalho à distância. Eu estou trabalhando distante da minha empresa, de onde eu fui contratada, de onde todo mundo desempenha aquela atividade. A administradora de empresas, analista de sistemas, diretora da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, Joselma Oliveira Goulart, entende muito do trabalho em casa. Já escreveu um livro sobre o assunto e foi ela quem ajudou a implantar a modalidade de trabalho à distância no SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Todo mundo pode ser um teletrabalhador? Eu digo assim, você é um empregado autônomo dentro de um órgão público? Ou seja, eu sou autônoma, eu consigo fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém. Você tem alguns requisitos, alguns normativos, né? Como, por exemplo, você não pode ter sofrido penalidade em um período anterior, se eu não me engano, três anos antes do teletrabalho. E tem que ser estável também, né? Já tem que ter passado pelo estágio probatório. Passado o período do estágio probatório, que de acordo com o artigo 20 da Lei 8.112, é de dois anos, o servidor já efetivo poderá se candidatar ao teletrabalho no órgão onde atua. Se você já começou a pensar no assunto e se interessar, o advogado Luiz Fernando Cordeiro dá uma dica de como se pode alcançar o benefício do trabalho em casa. Começa a negociar parcialmente, proporcionalmente, os dias na semana. Trabalha dois dias em home office e três dias no escritório e começa a ver a produção. A partir do momento que a empresa, o patrão, começa a ver que aquela produção em casa é melhor do que a no escritório, a coisa começa a ficar muito mais fácil para se acordar o trabalho em home office. No serviço público, via de regra, o teletrabalho não depende de negociação, mas começa com a confiança do chefe. Ou seja, o seu chefe tem que confiar que você está apto para receber essa responsabilidade de ter um trabalho do tribunal na sua casa e que esse trabalho realmente vai ser entregue com qualidade e no tempo suficientemente hábil para ser aproveitado. Mas o que vale oficialmente é uma espécie de processo seletivo, com preenchimento de alguns requisitos e a avaliação dos candidatos. Na hora que eu estava avaliando o seu perfil para saber se você tem um perfil adequado, no instrumento mesmo, aí tem algumas perguntas que a psicóloga pega exatamente essas perguntas para poder saber se ela pode te deixar sozinha ou não. Tipo, você é casado, solteiro? Se você é solteiro, geralmente você não é um bom candidato, entendeu? Por quê? Porque você precisa estar no meio de pessoas, sair, entendeu? Para conhecer gente. Então, o casado já tem a família, entendeu? Então, tem umas perguntas que... Outra coisa, qual o teu ciclo de amizade? Você tem a turma do futebol, a turma da bicicleta, a turma do parque? Ou não, você só tem amigos só dentro da organização? O Tribunal Superior do Trabalho, com sede em Brasília, tem muitos teletrabalhadores e pode chegar a ter 50% dos servidores públicos do quadro trabalhando em casa, uma possibilidade já autorizada pelo tribunal. A ideia é melhorar a qualidade de vida do servidor. De acordo com o Joselma, na iniciativa privada, principalmente em empresas de outros países, como os Estados Unidos, que estão instaladas no Brasil, a prática do trabalho remoto é muito comum. Você tinha falado anteriormente sobre uma estatística, do que existe de teletrabalho no Brasil e nos Estados Unidos. Como é que é isso? Explica pra gente. É fato, né? Que as empresas multinacionais que estão no Brasil, todas elas praticam o teletrabalho. Todas elas praticam e ela já tem uma legislação própria, ela já tem uma norma interna própria de fazer isso, entendeu? Então ela já traz aquela cultura dela, certo? Traz a cultura da origem de onde é a empresa, a organização, e ela pratica a modalidade de teletrabalho. Para esta psicóloga, no entanto, nem tudo é tão positivo assim. Existe o que se pode chamar de isolamento profissional, provocado pelo teletrabalho. Você trabalha com atendimento ao cliente, né? E aí você pegou um cliente muito difícil num dia de trabalho. O colega que está do lado te dá suporte naquele momento. Se você estiver trabalhando sozinho, isolado, na sua casa, você vai ter que resolver aquilo sem esse apoio humano. Então, eu estou dando um exemplo de um contexto, mas é claro que em vários outros contextos isso acontece. E a gente sabe que uma grande parte do fortalecimento organizacional hoje tem a ver com o fortalecimento de grupos de trabalho, que se dê em suporte. Essa modalidade de trabalho, na opinião de Carla Antloga, pode ser especialmente difícil para a mulher. Para a mulher, historicamente, é difícil separar essas esferas. O privado, né? O doméstico, do público, o profissional, do privado. Quando uma mulher leva trabalho para casa, é muito difícil a gente conseguir separar e quem está trabalhando na casa entender que naquele momento ela está trabalhando. Então, é muito difícil ela não ser demandada, ela não ser incomodada. Se ela tiver filhos pequenos, é difícil você promover um isolamento até acústico. As crianças vão fazer barulho, a mãe vai tentar saber o que está acontecendo e colocar isso de lado é especialmente mais complexo. Mas para o servidor Rodrigo Lopes, não. Ele diz que está feliz. Me mostra o escritório que montou no apartamento para trabalhar. A análise dos processos do TST tem que ser feita entre 6 da manhã e 10 da noite. Você cumpre uma meta diária? É isso? É assim que funciona? Você trabalha mais do que quem está lá fisicamente? Explica para a gente como é que é. Isso. Existe uma cota, né? Nós chamamos cota, que é a meta diária. Essa meta é uma para os servidores presenciais e quando comparada com os servidores do teletrabalho, ela é aumentada em 15%. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, rege essa questão. O artigo 6º da CLT, ele fala que não há diferença, não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o realizado na casa do empregado, desde que se permaneça a subordinação jurídica. Talvez, né, possa haver alguma discussão mais à frente com relação a essa cota a mais, porque o artigo 6º diz que não se distingue. A diretora da sociedade brasileira que pesquisa a implantação do teletrabalho no Brasil diz que as estatísticas mostram o aumento médio de 35% na produtividade no teletrabalho e que não existe necessidade de cobrar trabalho a mais de quem atua em casa. Produzir mais é algo que acontece, já é algo que está implícito no teletrabalho, é algo implícito, sabe? Não existe nenhum programa de teletrabalho implantado no Brasil até hoje que não teve ganho de produtividade. Legenda Adriana Zanotto